Belo Horizonte está em situação de alerta para a gripe. Até terça-feira, foram registrados 372 mil casos de doenças respiratórias, 100 mil a mais do que todo o ano passado. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde. Entre setembro e dezembro deste ano, foram registrados 102 mil casos de gripe, 10 mil a mais que o mesmo período de 2020. Nos dados estão incluídos os diagnósticos referentes às gripes causadas por influência e com outras manifestações respiratórias, além de pneumonia e infecções agudas. O pronto atendimento do Hospital Infantil João Paulo II, no bairro Santa Efigênia, registrou 9.300 atendimentos de doenças respiratórias entre setembro e dezembro deste ano. No ano passado, nesse mesmo período, o número de atendimentos foi de 2.400, um aumento de quase 400%. A vacinação contra a gripe está disponível em BH e é segura e eficiente. Até o momento, a cobertura vacinal contra a influência na capital está em 75% do público-alvo. A vacina contra a gripe está sendo aplicada em toda a população acima de seis meses de idade. Em relação à situação no estado, a Secretaria de Saúde monitora os casos. Existe uma preocupação especial com as cidades próximas ao Rio de Janeiro, estado que enfrenta um surto de gripe devido à variante H3N2 do vírus influenza. Minas já registrou 67 amostras clínicas com essa variante. As amostras detectadas são provenientes de pacientes de 22 cidades mineiras e um do Rio de Janeiro. As macro-regiões de saúde Sudeste e Centro de Minas concentram cerca de 75% dos casos da nova variante. Além da vacinação, alguns cuidados servem para prevenir a infecção pelo vírus da gripe, como higienizar as mãos, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações em locais fechados, manter os ambientes bem ventilados e evitar o contato com pessoas que apresentem sintomas da doença. Repórter Romulo Almeida.